Opa, um minuto, um minuto, rapaziada. Vou ter que ignorar aqui os outros ressembles por enquanto. Um minuto, um minuto na tela. Calma lá. Olha lá. Faltando 35 segundos. Para o fim do Nofep Setembro. Preparem os caralhos. Preparem os jarros de sêmen. Preparem vossos testículos. Está na hora da Ordenha Sinistra. Em 11 segundos começaremos a Ordenha Sinistra. Já comecei. Em 5, 4, 3, 2, 1... O timer travou. Aí, 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 aí. Hora da Ordenha Sinistra. Eu tenho que tirar esse cartaz aqui. Calma aí. Eu tenho que tirar esse cartaz. Vamos ver o jogo. Aí. Botei um X em cima. Infelizmente, eu perdi a janela ali também. Mas é isso. Ninguém precisa de janela. Fechem as janelas. Fechem as janelas. É hora da Ordenha Sinistra. É hora da Ordenha Sinistra. Encham os potes. Encham os potes de sêmen. Encham. 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 O não fechem sem tempo. Acabou. Né? Fechem os heróis com sem tempo. Encham. Bom, acho que já foi tempo suficiente pra todo mundo gozar, né? Acho que esse um minuto aí já foi tempo suficiente. É... Eu não queria desanimar vocês, nobres guerreiros, nobres soldados. É... Nobre esquadrilha da fumaça. Esquadrilha do leite. Não queria decepcioná-los. Esquadrilha do leite. Porém... O capitão de vocês, Titio Oroxinho, não estará presente no dia de fincar a bandeira. No dia de comemorar a vitória. O capitão, Titio Oroxinho, falhou no desafio. Deixa eu colocar um efeito sonoro de surpresa aqui. Surprise, sound effect. O capitão, Titio Oroxinho, falhou no desafio. Não era bem isso que eu queria. O capitão, Titio Oroxinho, falhou no desafio. Rapaziada, eu resolvi tomar uma decisão difícil. Eu perdi o novembro de setembro ontem. Ontem, no caso, tá ligado? Hoje, algumas horas atrás. Porque eu cheguei no seguinte raciocínio. Eu pensei, pô... Existem pouquíssimas pessoas que concluíram o novembro de setembro. Beto, pode me chamar de Beto. Pode me chamar de Beto à vontade. Existem pouquíssimas pessoas que completaram o novembro de setembro. Mas existem menos ainda que desistiram no último dia. Pouquíssimas pessoas desistiram no último dia. E eu queria ser uma dessas pouquíssimas. Então, rapaziada, o capitão Pisca veio a falecer em combate. O capitão Pisca não estará presente no campo de batalha final. O capitão Pisca está morto. Continuem sem mim. Ergam-se. Ergam seus caralhos. E encham seus copos de leite sem mim. Ergam seus caralhos. Ergam seus caralhos. E se unir da marchada gente em ti. E o progresso ninguém entenderá. Sem trabante e fracinho no Brasil. Por tua glória também para nós. O doordão já consegue teus filhos. Casidade e amante de Stephão. Subesporta o tomoda e teus filhos. Gosto no caixão dele Peraí, peraí, peraí Peraí, não gosto no caixão ainda não Calma aí, não gosto no meu caixão não, rapaziada Eu tô aqui dentro ainda Não gosto no meu caixão ainda não, rapaziada Me enterraram vivo Não gosto no meu caixão não Peraí, 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 peraí Calma aí, calma aí Rapaziada, não goza no meu caixão não Não goza no meu caixão não, rapaziada Eu não sou um traidor Eu não sou um traidor, eu lutei até o fim Eu lutei até o fim com vocês Parem de gozar no meu caixão Peraí Peraí